Se você obter o título para a sua propriedade, você poderá imediatamente começar a requisitar empréstimos. Dr. Edward George, quão bem desenvolvido é o fintech na África subseriana? Bem, na verdade, muita gente ficaria surpreendida se vissem quão bem desenvolvidos estão tecnologias inovadoras e tecnologias financeiras na África. Existe sempre essa suposição de que as economias africanas são bastante básicas, porque todos estão focados em commodities de baixo valor. Mas, na verdade, houve uma explosão no uso de tecnologia na África, desde o advento de telemóveis. Então, há 15 anos atrás, os telemóveis tinham apenas menos que 1% da população na África. E, em dia de hoje, 70 a 80% de africanos têm telemóvel. Em alguns países com economias desenvolvidas como África, Sul, Nigéria e Quénia, 100% da população possuem telemóvel. E essa conexão móvel fornece possibilidade de oferecer todos os tipos de serviços para os africanos, empréstimos, poupanças, seguros, compras. Por isso, está a haver uma enorme perturbação com a tecnologia em África, mas todos estão inconscientes disso. Então, por que o sistema de transferência de dinheiro móvel na Quénia está tão bem sucedido? Isso tem tudo a ver com a EMPESA, que é uma das maiores sistemas de transferência em Quénia. Quando os serviços foram lançados, no país haviam boas condições para isso. Haviam fortes regulações das telecomunicações, um enorme apoio do regulador, do Banco Central, do Ministério das Finanças e da Assembleia Nacional. Então, foi o governo que investiu no sucesso da operação. Mas também a EMPESA foi estabelecida pelo Safaricom, que é uma empresa de telefonia móvel mais dominante na Quénia. Ela tem uma quota de mercado entre 70% a 80%. Certamente, para transferências móveis, tem 90% a 95%. Então, efetivamente, você tem uma plataforma para um país. Isso significa que todos os outros serviços podem ser lançados. Os usuários de outros países não podem ter esse tipo de interoperabilidade. Por que é que os espaços de sucesso não podem ser repetidos em outras nações africanas? Eu acho que aqui o problema é configuração e regulação. Em muitos outros países, se você deseja estabelecer um serviço de dinheiro móvel com o telco, é necessário ser parceiro do banco. E os bancos e os telcos não costumam ser bons parceiros e é provável de surgir conflitos em interesses. Mas também existe outro problema que é a interoperabilidade. Se você tiver quatro ou cinco telcos diferentes, você tem diferentes plataformas móveis e elas não são compatíveis entre si. Temos o mesmo problema no Ocidente. Se você tem um telemóvel particular e o seu amigo tem o diferente, muitas vezes é muito mais caro de telefonar. Mas também temos de realizar que o formato único não serve para todos. A M-Pesa é perfeita para a Cânia e foi desenvolvida para o mercado da Cânia. O mesmo tem de ser feito para a Nigéria e a África do Sul. Você precisa de um modelo que funcione para aquele país em particular. Você não pode simplesmente tirar de um país e impor no outro. Então, como o Fintech pode quebrar as barreiras para as empresas em toda a África? O Fintech é incrível porque isso não é só o próprio setor. Isso é interligado com cada setor. Porque quando você fala sobre a tecnologia financeira, isso tem a ver com conectar as pessoas digitalmente, criar perfis digitais e com as melhorias e eficiências e serviços de logística. Então, na verdade, o Fintech está realmente a quebrar as barreiras entre os setores. Por exemplo, muitas empresas de telecomunicações estão a tentar obter licenças bancárias ou pelo menos licenças para fornecer serviços financeiros. E também existem bancos que estão a comprar empresas de telecomunicações. Então, muitas das empresas estão começando a cruzar uns com os outros porque a tecnologia quebra barreiras. Portanto, há imensas possibilidades. Agora não vamos ter mais esse domínio por um ou dois monopólios particulares. Existe oportunidade para todas as empresas para contribuir a sua parte no processo. O que a África poderá esperar no futuro do desenvolvimento de tecnologia blockchain? Bem, a blockchain está usada na base do bitcoin, que é uma criptomoeda usada em todo o mundo. A bitcoin tem limitações em termos de uso para o comércio internacional porque existe uma quantidade relativamente pequena de bitcoins. E o sistema é lento em comparação com alguns dos pagamentos rápidos. A tecnologia subjacente da bitcoin agora é usada para provendores da blockchain não financeiros. A blockchain é essencialmente public ledger, que pode ser distribuída, mas não pode ser falsificada. Este é o ponto principal. Você poderá usar a blockchain para as coisas que você deseja ter a garantia, que podem ser acessados, mas não podem ser falsificados. Isso tem a ver com o título de propriedade, os registros de eleição, papéis de trabalho do setor público, etc. Existem muitos projetos em curso em toda a África, agora tentando usar blockchain para ajudar os africanos a obter uma identidade digital. Assim que você tem uma identidade digital, poderá fornecer todos os tipos de serviços que são oferecidos em todo o mundo. As coisas que são completamente normais no Oeste estão a ser introduzidas para a África com a ajuda de telemóvel e usando o blockchain existem muitos benefícios que o médio africano poderá sofrer. Se você obter o título para a sua propriedade, você poderá imediatamente começar a requisitar empréstimos. Mas de momento ainda acontece muita corrupção. Com a blockchain isso simplesmente é impossível de acontecer. Dr. Edward George, muito obrigado pela sua entrevista. Por nada. Isso é tudo para hoje. Por favor, volte a clicar no site do Cascope TV para mais atualizações. Por enquanto, adeus.